Em um diálogo com uma pessoa, muito se descobre sobre ela através da entonação, do timbre ou do volume de voz utilizado. Este ano, no Dia Mundial da Voz, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e o Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia escolheram o tema Sua Voz Diz Muito Sobre Você. A personalidade não muda, mas você tem melhoras na sua qualidade vocal, na sua produção vocal. Hoje, principalmente nessa questão profissional, você precisa passar credibilidade. Se você é um vendedor, se você é um professor, se você é qualquer outro profissional, independente disso, você precisa passar confiança para o ouvinte, você precisa mostrar realmente essa credibilidade. Então, é possível fazer alguns ajustes vocais para que ocorra essa importante mudança e que isso vai ser importante também para o indivíduo, essa alteração. Os profissionais da Fonoaudiologia, como também da Otorrinolaringologia, chamam a atenção aos problemas de voz que precisam cuidados. As principais alterações vocais seriam rouquidão. Se você está com uma rouquidão por mais de 15 dias, sem nenhum problema respiratório, ou está gripado, ou está resfriado, ou está alérgico, é importante que você procure um profissional. Se você apresenta ardência, dor ao falar, sem ter nada associado, nenhum processo patológico associado, é importante que o indivíduo procure, sim, um profissional para investigar melhor o porquê desses sintomas. Assim como músicos, atendentes de telemarketing, trabalhos em geral em home office, o radialista passa muito tempo utilizando a voz. Dicas são muito bem-vindas para manter tanto a qualidade quanto a saúde da fala nestes momentos. A gente procura hidratar bastante, tomar bastante água, sabemos também que comer maçã é muito bom para a voz. E os cuidados, a gente não se deve gritar perante o microfone, a gente tem que manter um tom de voz agradável, para não prejudicar a saúde da gente, não agredir o ouvido dos ouvintes também. Eu acho que todo esse cuidado é importante. Os locutores de rádio, eles fazem uma impostação vocal, né? E essa impostação vocal é feito todo um trabalho de musculatura da laringe, de adequação das pregas vocais, coordenação respiratória. E aí, se você não tem um preparo disso, o que vai acontecer? Você vai começar a sentir ardência. Até um dia que você pode começar com nódulos, pólipos, fendas de pregas vocais, né? Por quê? Porque é a mesma coisa de você colocar um sapato que ele não é seu. Você vai começar a desenvolver o calo. A mesma coisa é a prega vocal. Essa não é a sua voz e você não faz nenhum preparo e tenta mudar. E aí, com o tempo, você pode desenvolver um calo na prega vocal. Os cuidados com a voz está sendo debatido nessa campanha, por conta da diferença da utilização da voz com equipamentos de comunicação, como computadores e celulares. É importante tomar bastante água e aprender a se portar, para evitar problemas mais sérios. Como é que ocorre a produção vocal? A produção vocal ocorre através do ar aquecido que vem dos pulmões. Esse ar vai passar pelo trato laríngeo. Aqui no trato laríngeo, você tem as duas pregas vocais. Quando essa pressão passa pelas pregas vocais, você pode promover a vibração dessas pregas. Então, você vai produzir o som. Ah! E esse som vai ser transformado na boca, através de uma articulação. Procurar articular bem, respirar de forma adequada, para que esse fluxo de ar tenha um maior livre acesso na sua boca, para que você possa articular e a pessoa entender perfeitamente o que você está tentando passar. E nem você sinta o cansaço no final da aula. O que você está tentando passar pelo trato laríngeo?